Música Salve salve família, como é que vocês estão mano? Bom, esse som aí do começo do vídeo é meu último lançamento Então o que eu peço pra vocês que estão assistindo aí? Um negócio simples mano, só vai lá e deixa o like E também deixa o comentário que vai tá somando demais Então é isso família, o link está na descrição Vamos direto pro outro vídeo, que são 7 rimas que foram bastante relevante E vai ser meio que difícil você ver outras iguais ou semelhantes, tá ligado? Mas antes mesmo de começar o vídeo, eu peço pra você que tá assistindo já deixar o like E também vou mandar um salve aí pro Giovanni Santos Se você quiser receber um salve aqui no canal, só me seguir no Instagram CharlesM02 que eu vou tá mandando pra vocês Bom, vamos deixar uma meta aqui família, de 20 mil likes, tá ligado? Se esse vídeo chegar a 20 mil likes, a gente já grava a parte 2 Então mano, só aperta o botãozinho do like que vai tá fortalecendo demais, tá ligado? A primeira batalha selecionada é simplesmente de Cid contra Orochi Que são o que? Nesse ano de 2017, foram os campeões do duelo de amnistia nacional de 2015 Contra o de 2016 Ou seja, dois manos que já ganharam a nacional se enfrentando assim E quem levou a melhor dessa vez foi o Orochi Mas grande parte do público fala que o Cid levou e pá Tem toda aquela parada, tá ligado? Dá uma olhada aí família em algumas rimas Sabe o que é da hora? Que o Cid é um cara tipo, completamente da ideologia O Orochi é mais gastação e pá Levando as paradas na brincadeira Aí é tipo, dois estilos de rima diferentes Meio que se enfrentando na batalha, tá ligado? Isso é muito da hora de se ver A segunda selecionada é algo semelhante também Que é outro confronto de DF contra Rio de Janeiro Que é simplesmente o Johnny contra o Zen Mano, você já tá ligado que tem meio que uma treta entre os dois aí Que tipo, os caras meio que se desentendeu na batalha Que ocasionou toda essa rivalidade E eu vou tá mostrando aqui pra vocês Algumas das rimas do Johnny contra o Zen Que acabaram sendo um tanto quanto engraçadas lá na Batalha da Aldeia Pega a visão Aê, essa batalha é semifinal, é o Johnny e o Zen Você tá ligado que no freestyle eu sou o trem Alguém aqui já escutou a música do Zen? Tá vendo? Ninguém Não, não é engraçado não Eu acho esse bagulho até vacilação Se não toca raio, só quem viu teu som Você e seu padrasto Outra batalha que é da hora Agora é o confronto de um paulista contra uma carioca Que é o Krauk Contraria na Batalha da Aldeia Que vocês vão tá vendo a parada agora Nesse dia, a Lia ganhou a Aldeia, tá ligado? Ela tava embrasada, mano Pega a visão Aí, mano Dando esses papo aí Não tá representando a sua origem E desse jeito eu tô sabendo que você vai morrer virgem Você falou que eu tô dando um puta aqui inteiro O seu neném Fala aí pra mim Tu tá comendo quem? Eu tô comendo quem? Eu vou te dizer Eu prefiro morrer virgem Do que ter que comer você Se é que você entende Mano, esse daqui é o meu proceder A menina podia ser a mais rodada do mundo Que não ia querer ir pra acabar você E deixa eu te falar Não preciso de você me comer pra mim viver, rapaz Ainda bem Cê tá ligado no capricho Não ia te comer Que eu não achei meu pau no lixo Se é que você entende Você vai ser zoada Eu vou seguir mandando a rima mais elaborada Sabe por que que é que o certo não convém? Claro que tu não achou seu pau no lixo Porque nem pau Você não tem Eu vou te dar um perímetro Se você tivesse pau Eu deveria causar todos os perímetros Eu tenho pau sim Eu te levo pra bate Mas você arranca o pau dos outros Com esse seu cu de alicate Eu falo Eu falo O que? Eu vou te dizer Eu segurei essa fita Pai e pula só você Eu vou seguir mandando aqui Teve no instrumental Tá ligado? Eu vou no sapatinho Com esse cu de tirafimorras Eu vou te apresentar Meu bom parceiro Tiaguinho Mano Sempre quando o Krawk batalha com a Lia Eles fazem uma batalha de alto nível Tanto que eu acho Que a última batalha deles Tem 3 milhões de views E essa aí tem mais de 1 milhão Entendeu? Mano É muita coisa Agora outra batalha selecionada É simplesmente de Tiago Contra muita treta Que tem toda aquela parada Ah o moita treta Odeia play Boy Não sei o que E o Tiago Por uma parte do público Ele é meio que considerado Dessa forma Tá ligado? Então meio que tipo Foi um confronto assim Na hora certa E você tá ligado né? Que já tem de tempos lá Que o Tiago já tinha batalhado Com o moita treta Quando ele era menorzinho E pá Daí tem toda aquela rivalidadezinha Dá uma olhada aí família E aí Eu piquei no rsr Eu piquei um kamekate Você sabe que você perdeu Aí mais uma vez irmão Pede pra Jesus Lembra nossa batalha Lá no Santa Cruz Então você não esquece Que hoje o Tiago te arrasa Esqueceu quem que paga as contas Na sua casa Ai, vai tudo deparar Agora nessa vida, mano Eu vou ter que te explicar Vai pro meu condomínio ou meu aliado Sua mente que tá presa em um condomínio fechado Ai, isso é bem Olha só que tá bacana Cê não reclama, se não a sua conta Vai atrás essa semana, futeu Sabe que na base, mano, se comprou ou mergou Olha só, irmão, pra mim cê não é perverso Cê farou com seu banho, meu dinheiro vale Mas não mais do que meu verso E outra frita, mano, sem desmerecer Se a favela de tá perdendo pra boy A vergonha é pra você Caralho, mano, é ele mesmo que paga as contas da casa Esse aqui eu acho que grande palito do público já conhece Que é o Jedi vs. Dot, mano Jedi, cês já sabem o que que é, né Dá uma olhada aí, família Mano, independente do lugar que tu tiver Rolê e pá Sempre vai ter um Jedi da vida, entendeu? Mano, sabe o que cê pode fazer? Compartilha esse vídeo pro amigo seu Que é igualzinho Jedi, tá ligado? Vacilão, tá aí em cima E não pega Compartilha aí que vai ser muito engraçado isso Cê mandando um WhatsApp pro cara, tá ligado? Agora, novamente, aqui nessa lista Tá a Lia, mano Lia enfrentando a Lini Naquela batalha lá Que teve no museu Que o bagulho, tipo Pegou fogo, mano O bagulho foi foda Dá uma olhada aí, família E eu lutei muita coisa pra poder estar aqui Você só tá falando isso pra ganhar audiência Eu virei MC porque eu gosto Pegar MC é só consequência Olha, mano E não reclame Achei um dragão Bem mais feio Do que a Anny Você é o Zul Jorge E nessa aqui na levada Eu não procedei Eu sou o único dragão Que não vou querer pegar você Sabe o que você? Essa é improvisada Qual é o dragão Que vai querer pegar a mina rodada? A unha Lia Que dá o biscoito Porra, amiga Você tá ligado? É que então Você tá nojando Aqui nessa improvisada Aí, eu não gosto Dessas porcarias De bisculacha Ela fala que eu dou biscoito Na cama Pede bolacha Você tá achando o quê? Vai tomar no pote Ela vai pedir isso Rafa Moreira Que faz gol Só que todo Te bate com um taco De beisebol Não pagou nada Porque eu me pedi Não te assume Vai escutar De beisebol E você enfia no cu Sem ter gol Porque o futebol É mais grato E pra finalizar Vocês iam pedir demais Essa batalha Por causa das rimas marcantes E pá Chocantes E todo um contexto Geral dentro disso Que foi a batalha Do Orochi Verso o Johnny No desafio Quantas nacional Tá ligado? Pega a visão aí, família Curtida Aí menor Tu falou que era o melhor do Brasil Tu é fácil Tu é cunzão Rapaz Falta futebol Agulha louco Esse é meu proceder Posso não ser o melhor do Brasil Mas eu sou melhor do que você Porque você sabe Deixa eu te falar Tu vai em casa Busca 500 guias de macumba Pra chegar na hora De me ganhar Você é melhor do que eu Menor Na verdade eu não sou Fala aí Quais as batalhas você tem Cadê seu trabalho na rua O que que tu fez até hoje Sem caô Fala pra mim Seu cunzão Forte nacional Você já ganhou Mano Apesar de ter ficado marcado Até hoje Eu acho que já passou Essa parada assim Tipo de Johnny Orochi Agora tá vindo uma nova geração E pá Mas bate Bastante saudade Daquele tempo antigo Tá ligado? De que os caras rimavam E pá Era uma parada de verdade Mas é óbvio né mano Não vai voltar Tipo se for voltar Não vai ser a mesma coisa Tá ligado? Então é isso família Sete rimas da hora Que eu mostrei pra vocês Que eu espero que vocês tenham gostado Tá ligado? Então se você viu o vídeo Até que gostou mano Deixa o like Vamos bater aquela meta De 20 mil likes mano É rapidinho É só deixar o botão do like E também se inscrever no canal Ativar as notificações E me seguir no Instagram CharllesM02 Tamo junto família Vocês são foda de verdade Gratidão a quem assistiu Até o final Tamo junto Se inscreve no canal Tchau 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 Tchau